Se bora, já de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde para dizer que um homem foi preso por apropriação indébita. Isso aconteceu ali na BR-101, na cidade de Messias. Agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veículo com placas lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante a fiscalização, foi confirmado que o condutor já havia sido preso por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e estelionato. Olha a fichinha do rapaz. Tráfico, porte ilegal de arma, estelionato. E ao realizar contato, ao fazer contato com a locadora, foi confirmado que o veículo havia sido locado no dia 20 de dezembro de 2018. Deveria ter sido devolvido no dia 22, no mesmo mês e no mesmo ano, ou seja, dois dias depois. É, amigo, só que o caba meteu sempre nas canelas. O condutor e os demais passageiros, inclusive, foram encaminhados à central de flagrantes da Polícia Civil em Maceió. O cara chegou, ó. Magia, você é o dono da locadora, eu vim aqui para alocar o carro. Hoje é dia 20, eu quero duas diárias. Quanto é? Não, paga agora, paga adiantado. E pronto, dá um sumiço. Nunca mais apareceu com o seu veículo e ainda estava metendo bronca. Agora, a ficha corrida do rapaz, eu vou te contar, é um negócio sério, hein? Três prisões já, rapazinho aqui, ó. Mas caiu nas garras da PRF. Parabéns aí, o pessoal da PRF, pela abordagem. E olha só, a proximidade das festas juninas está aquecendo o comércio de produtos típicos em Maceió. Vê só, a repórter do Julinha Oliveira foi saber como é que está esse aquecimento. Julinha, bote quente. As cores, estampas e babados já estão de volta. O xadrez e o milho anunciam as festas juninas. Segundo o presidente da Aliança Comercial de Maceió, a expectativa é um aumento de 15% nas vendas. E esse mês é um aumento diferente porque a gente tem, além do dia dos namorados, tem também as festas juninas que no Nordeste é muito forte. Então, principalmente as lojas de decoração, as lojas de sapatos também, o pessoal procura muito para essa época. Aqui na Praça da Independência, que já é um ponto tradicional de vendas das roupas juninas, ainda tem pouco movimento. Mas a expectativa é o aumento das vendas. Dona Josiane não para de costurar. E na máquina, são os tecidos estampados, bicos e babados que estão em evidência. Dona Maria Lucy vende vestidos há 30 anos. Aqui, variedade de cores, tamanho e preços. Tudo para atrair os clientes. A senhora acha que perto das festas é que deve aumentar o movimento? É, da semana que é. Essa semana mesmo já vai melhorar, né? Sábado já foi bonzinho. Hoje a gente já vendeu os vestidos, né? Mas, com certeza, todos nós aqui vamos ter bom êxito. Quem faz, quem tem sua mercadoria, a vontade que quer, o desejo é de vender, né, irmã? No mercado público, o milho já está à venda. Seu Petrúcio gosta muito de canjica e veio logo escolher as espigas. Tem que escolher a mais, um pouco mais dura que fica melhor a canjica. Mais saborosa. É, mais saborosa, é. O preço da mão do milho varia de 20 a 40 reais. Seu Luiz vende o produto há 13 anos, no mesmo local. Diz que o movimento ainda está fraco, mas acredita que vai melhorar. Geralmente, no término de maio e junho, aumenta um pouco a procura, né? Mas o pessoal mesmo que come, ele leva para casa mais mesmo na espécie de fogueira, que é Santo Antônio, São João e São Pedro. Geralmente, a gente está aqui e vende mais para o pessoal que revende. Mas o pessoal tem que vir garantir o milho aqui. Tem, eles vêm todo mundo, eles vêm garantir, né? Aqui é o ponto que é o ano todo. Vou dizer um negócio para vocês. Quando eu vejo um negócio desse aqui, rapaz, quando eu vejo o milho verde, eu já começo a imaginar, não só ele naquela caldeirão desse tamanho ali, freviando, como também sendo ralado para fazer canjica. Olha, Wadis, para fazer pamonha, menino, bolo de milho. Olha, a boca velha chega, fica cheia d'água. Rapaz, e outra coisa, é bom correr logo para aproveitar e comprar, enquanto está baratinho, logo no começo, né? Mas depois o preço dá uma disparada. Aí lá, ei, estou aqui dando, olha essa imagem. Ei, abre a tela, abre a tela, enche a tela aí para mim. Oh, coisa linda. Vocês sabiam que o mês de junho é o mês mais nordestino de todos? É o melhor, é nessa época do ano que a gente se lambuza no milho verde, na canjica, na pamonha, ei, dá pezinho de moleque, para quem gosta do quentão, também é pão. Rapaz, vou te contar um negócio. Ô, meizinho arretado, é isso, não é não, cabeça? Muito bom, show. Ô, meizinho do meu, agrado, eu gosto. Bem salgadinho, com a manteiguinha. Eixe, maria. É, também, é boa, é de garrafa, é boa. Baby Luke, eu vou te contar um negócio, Baby Luke. Minha querida, um milho verde assim. E você ali, assar na fogueirinha. Fazer aquele espeto de madeira, Baby Luke. Como a gente faz, né? Afia a ponta de um pedacinho de ré de pau ali e bota lá. Eita, é bom demais. É o famoso espeto de vara ré de pau que a gente fazia. Lembra? Nossa, menina, é bom. É arretado. Eu vou logo avisando. Quem tiver seus foró, é só me chamar que eu vou. Olha, por um boca livre nessa época do ano, eu vou facinho, facinho. Vou logo avisando. Vou facinho, facinho. Vem agora que eu tenho uma dica pra dar pra você. Preste atenção, ó. Gente, olha a sua dica. Na farmácia permanente, você tem ofertas arretadas de boas. Tem descontão de 30% em dermocosméticos e anticoncepcionais durante toda essa semana. E tem as melhores facilidades, viu? É bom aproveitar. Dá uma olhada aí. Trauda Mami Porco Azul, leve 4, pague 3, 37 em 47 a unidade. Roupa íntima, plenitude, com 16 unidades, 42 em 49. Leve segunda, por 29 em 49. Desodorante Blue, aerosol, 11 em 99. Doi Flex, com 36 unidades, 13 em 99. Pois é, aproveite os melhores preços e as maiores facilidades. Mas é demorante, aceita respeitando a respeita do seu médico. Olha só, ainda falamos sobre produtos, tipo de produtos, festas de menas, festas de menas e artifícios, focos e artifícios, que são a tradição dessa época. Sim, não é verdade? Foi pensando nisso, foi pensando nisso, que o PROCON começou a fiscalização de venda, a locais de venda. Alanga-seia, na casa do plantão, traga mais informação. Os fiscais do PROCON de Maceió chegaram cedo ao ponto mais tradicional de vendas de fogos na capital. Dez barracas estão montadas no estacionamento da Praia da Avenida. Numa delas, foram encontradas mercadorias vencidas. Tudo foi recolhido e será incinerado e o dono do estabelecimento vai pagar multa. Eles vão receber um alto infração e, no caso, vão responder por isso. Vão ter o prazo de agir para a defesa. Mas, provavelmente, caso eles não se defendam. Mas, como foi um produto fora da validade, provavelmente seja passível de multa. A Anne, responsável pela barraca, reconheceu a falha e explicou o que aconteceu. Chega em nossas mãos uma mercadoria nova, toda lacrada, comprada esse ano, esse mês. Entendeu? Aí, realmente, dá um descuido e acontece o que aconteceu. As mercadorias estavam vencidas. O primeiro erro foi da pessoa que nos vendeu a mercadoria e o segundo do nosso, que foi colocar a mercadoria para a revenda sem ter olhado a data de fabricação. A fiscalização do PROCON é para garantir a segurança dos comerciantes e clientes e fazer com que o preço dos produtos não esteja fora do mercado. Este comerciante está neste ponto há 25 anos, já viu de tudo por aqui e garante que hoje a venda dos fogos está mais segura. No começo, quando a gente começou aqui, havia muita falha, muitas coisas, muito fogo de fundo de quintal, mas o bombeiro foi educando a gente, apertando, corrigindo, fazendo reunião com a gente. Então, hoje, só anda errado quem quer andar errado. Mas, graças a Deus, estamos tudo tranquilos, tudo certinho, não corremos risco. O risco aqui dentro hoje é zero, mas graças ao corpo de bombeiro que, em momento nenhum, tem deixado a gente à vontade. Ele sempre está aqui em cima e ele nos educou. É isso, olha outra tradição que a gente ama, a gente adora. Olha, gente, um projeto muito bacana está transformando a vida de deficientes visuais de Maceió através do futebol. Essa é mais uma edição do Plantão do Bem, hoje com o Evandro Amorim. Na tela, Evandro, vamos ver. Guiados por palmas, eles se deslocam pelo campo e ensaiam os primeiros chutes. O projeto ainda vai completar um mês, mas já é um sucesso. Aqui, a animação e o entusiasmo contaminam a todos. Esse grupo é formado por homens cegos ou de visão reduzida, cada um com a sua história. Roberto, 53 anos, eu tenho baixa visão por causa do glaucoma. Teu nome? Rian. Rian, idade? 15. 15, tem baixa visão? Baixa visão. Por quê? Porque quando eu nasci, aí tive várias crianças com o C, vai perder. Vamos lá, seu nome? Sérgio. Idade? 46. E tem baixa visão? Baixa visão. Por quê? Por enxaqueca forte. Cego total. Por conta do quê? Calcão e retina. Perdi o dedo do olho. Dos dois olhos? Dos dois olhos. Tive descolamento e retina, visão total, perdi. Estudo de nascência, total. Perdi a total, apitado a bala. Foi descolamento e retina. Meu problema foi glaucoma. Para nivelar o grupo, já que alguns enxergam um pouquinho, todos recebem uma faixa nos olhos. De igual para igual, eles mandam ver na dedicação. Uma vez por semana, eles se reúnem e suam a camisa. Primeiro vem o aquecimento. Depois, o contato com a redonda. Uma bola especial com guiso. Guiados pelo som, eles arriscam chutes a gol. E olha que tem gente com talento por aqui. José é ex-cortador de cana e é um dos mais dedicados do grupo. Aqui, eles fazem amigos e sonham. A amizade está muito grande. A gente está mais unido ainda, entendeu? O pessoal está com mais foco no jogo, entendeu? Já querendo jogar, já querendo participar do campeonato. E o pontapé inicial já foi dado, porque está todo mundo fora de casa praticando uma atividade física. Agora, o objetivo do grupo é treinar forte para formar um time campeão e participar dos Jogos Regionais no próximo ano. Com certeza, o pensamento futuro é esse, né? Estamos começando agora, dando os primeiros passos, mas futuramente estamos pensando seriamente nisso. Com certeza, viagens e tudo mais. O treinador acredita no potencial do grupo e já percebeu que muitos mudaram de comportamento. Chegam aqui com uma alegria, já com... Na semana, a gente tem um grupo, né? Tem um grupo no WhatsApp e aí eles já começam no domingo, faltam cinco, seis dias para sexta-feira. Eles chegam super motivados, chegam com esposa, com namorada, com filho. E, bom, isso tem tudo a ver para o nosso crescimento. É uma motivação, é um plus a mais que a gente está tendo. O projeto é gratuito e todo deficiente visual pode participar. E aqui é gratuito, isto aqui é gratuito. O próprio projeto, que é um projeto CESI, que está há 18 anos, as pessoas só têm que ter identidade, comprovante de residencia, duas fotos, um laudo médico que é muito importante para saber se a pessoa está apta. E com isso a gente lhe faz uma ficha, um cadastro, passa por uma triagem aqui e aí a pessoa fica para poder passar a prática do esporte. A vida de Jailton mudou. Antes de perder a visão, ele era usuário de drogas. Acabou tomando um tiro e perdeu a visão. Mas hoje ele se declara muito mais feliz. A males na vida que vem para o bem, porque do jeito que eu estava também, não tinha expectativa nenhuma de vida, né? Sonho para o futuro, nada. Estava totalmente na mal, na pior, depressivo, né? Com males na vida desse. Pobre, sem condições e a família, dez irmãos, pai e mãe, tudo desempregado. Isso aí aconteceu, eu entrei no mundo do vício, tão pouco tempo, mas foi devastador, né? O efeito da droga e ocasionou nisso. O final foi isso. Graças a Deus estou vivo. O projeto está só no começo, mas se depender da garra e da vontade dessa turma, eles vão longe. Já Hilton é um dos que mais acreditam. Ele vive de forma intensa e fala sobre sua mudança. Está me dando esperança, expectativa de vida. Totalmente, hoje eu tenho um sonho, hoje eu tenho um meta, né? Tenho um objetivo, tenho um amigo que eu nunca tive, ou estou com pessoas que é que nem eu, assim, limitado, deficiente, né? Visual que nem eu, que eu só vivi em casa, não fazia nada, sem atividade, só dormia. Não tinha futuro, não tinha nada, entendeu? Aí, graças a Deus, me deram essa oportunidade, meu irmão. Eu só agradeço a Deus de joelho, muito obrigado. E a todos, né? Que bacana, né, esse plantão do bem é bom demais. Muito arretado, olha só. E o pessoal, você vê ali que o cara já está em busca do contrato, né? Está certo ele, tem lá o que fazer o mexan dele. Bacana, espera que eu consiga o contrato. Olha lá. Ih, a goleirona foi na bola, hein? A goleirona foi na bola. Olha lá. Show, parabéns aí o pessoal por essa iniciativa. Parabéns mesmo. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui para a Maria Clara de Azevedo. Sabe quem ela é sobrinha? O Elibon Severo, é. Clarinha, um beijo para você, obrigado pelo carinho, viu? Vou para o intervalo, me dê dois minutinhos, a gente já volta com mais Plantão Alagoas. Né, Severino? Tchau, tchau, tchau.